Atenção, Sambique, a televisão já começou, boa noite, a pena é assim, falta frete, line, dançar, dança de ouro, sem isso, senhor, você é trabalhador, já perdoe, apresentador de hoje, que dançou, dança de ouro, irmão, já dançou, dança de ouro, eu já perdoe, falta frete, line, senão vou falar para a Tima, lhe expulsar, você é frete, line, que não tem casa, estava mostrando treino, treino, pulou com o gente, se não lhe pertence, você é frete, line, apresentador e pêpado, o outro já perdoei, porque merece, prêmio de ouro, você merece prêmio de ouro, falta frete, line, satanã, frete, line, que tem boca já funelada, apresentador e pêpado, estou aqui com o TJ, é, não, é, não, é, não, o meu puto aí, é, não, você também, é, não, frete, line, ter casa, você é apresentador, que não tem casa, e eu não vou perdoar frete, line, sem construir, meu puto, porque você não tem a televisão, você estava dizendo, ah, eu aqui é show, isso não é show, show é aquele que vai os músicos, isso é televisão, está em cada pessoa que é, você é show que é, você se acha só eu, aqui em Maputo, o que é você, você me dá aparência na escancala, apresentador pêpado, frete, line, esse outro já perdoei, porque merece, é um apresentador, que não quer confusão, fala lá, frete, line, frete, line, é, apresentador, que não tem o que? que não tem casa, frete, line, frete, line, o outro já perdoei, já perdoei, você merece o jovem, você merece hoje, a dança de ouro merece, cem anos a sua vida, deixa esse burro, que é frete, line, que anda a trocolar os músicos, o apresentador é aquele que aceita, o outro já aceitou, já tirou o chapéu, já dançou a dança de ouro, muito obrigado, para tomar cerveja, bem, já lhe perdoei, você merece, deixa esse apresentador burro, que é frete, line, que não tem casa, que vive a aparência, você anda a enganar pessoas aí, anda a publicar o que é que você, não é nada, isso fala o geral, para todos os bozes, que dava o seu trabalho, esse frete, line, não é nada, ele é negro igual...